Avatar 2, o novo Entre Facas e Segredos, Ruído Branco e vários filmes de Oscar estão chegando esse mês, então pode entrar a dezembro. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fepineda e esse é mais um Destaques do Mês. E não é qualquer um não, afinal a gente tá falando do último mês do ano. E muita coisa bem especial costuma estrear por essa época, né? Como vocês já sabem, esse é aquele quadro aqui no canal em que eu faço uma curadoria dos lançamentos, né? Mas já aviso que é claro, tem muito mais coisa chegando além do que eu vou citar aqui, mas a ideia é justamente essa, fazer uma seleção. Dessa vez eu trago pra vocês 15 destaques, sendo 11 filmes, 4 séries e eu já quero muito saber o que você aí vai querer assistir. Me conta aqui nos comentários depois que você terminar o vídeo. Inclusive, eu preciso fazer uma errata aqui. Mês passado eu falei sobre o lançamento da segunda temporada, né? Do Reality Casamento às Cegas Brasil. Só que a Netflix adiou a estreia depois que o meu vídeo foi ao ar, então agora sim o Reality vai estrear. E os primeiros episódios vão chegar na vermelhinha do streaming a partir do dia 28 de dezembro. Agora eu vou só aproveitar pra te convidar e também pra me seguir nas outras redes sociais, Instagram e TikTok. Eu tô sempre falando sobre outros filmes, outras séries e trazendo outros conteúdos lá toda semana. A cobertura da CCXP tá super por lá também, então me segue, é tudo arroba Fê e Pineda. Bora! Pra abrir o mês de dezembro eu trago 3 destaques dos cinemas pra vocês. Começando pelo novo filme do diretor, de Me Chame pelo Seu Nome. Dessa vez, Luca Guadagnino assina Até os Ossos, filme que tem clima de road trip e romance alternativo, mas... Entre dois canibais, Timothée Chalamet e Taylor Russell dão vida a esses personagens de um jeito muito orgânico e sincerão. O longa chega aos cinemas no dia 1º de dezembro, eu já vi o filme e a tensão é altíssima. Rola muita quebra de expectativa também e eu recomendo que quem tem estômago fraco, tipo eu, melhor você jantar depois de ir no cinema, tá bom? Falando em jantar, outra estreia de cinema do dia 1º de dezembro é O Menu, em que um casal que adora gastronomia vai aí a um restaurante super exclusivo de um chefe badalado, mas surpresas e muita tensão prometem aí também subverter a experiência deles. A dupla de protagonistas é formada pela Anya Taylor-Joy e pelo Nicholas Hout e o chefe aí é interpretado pelo Ralph Fiennes. Ainda no dia 1º chega também nos cinemas o elogiadíssimo After Sun, filme que tem aí o Paul Mescal, de Normal People, e que marca a estreia de Charlotte Wells na direção de longas metragens. E o filme fala da relação de um jovem pai e da sua filha e inclusive saiu premiado aqui da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. É um filme bem especial e também já tá previsto pra chegar em breve na MUBI. Já na segunda semana de dezembro a gente tem mais uma produção hollywoodiana que reflete aí sobre o movimento Me Too. Dia 8 de dezembro estreia Ela Disse, ficção inspirada nos bastidores da reportagem real que expôs o produtor Harvey Weinstein. Na telona, Carey Mulligan e Zoe Kazan interpretam as jornalistas do New York Times. Logo depois a gente tem um lançamento que promete esquentar corações no Natal e com um elenco de vozes incrível. A versão de Pinóquio do Guilherme Del Toro chega a Netflix no dia 9 e traz na versão original as vozes de estrelas como Iwan McGregor, Finn Wolfhardt, Cate Blanchett e Tilda Swinton. Também no dia 9 chega o prime vídeo o filme Something From Tiffany's. É mais uma adaptação, né? Aliás, tá cheio de adaptações esse mês. O filme se baseia no livro da Melissa Hill e traz a Zoe Dutch no papel de uma moça que recebe, por engano, o anel de noivado que é de outra pessoa. E isso acaba mexendo com o destino de todos os envolvidos. A cerejinha do bolo é o cenário, né? Nova York cheia de neve na época do Natal. Ou seja, a gente vai chorar sim, claro, ou com certeza. Pois é, prepara a sua caixinha de lenço. Começando a terceira semana do mês, a gente tem uma sequência de cinema aguardadíssima vindo aí. E assim, quer dizer, né? Essa é meio polêmica, porque tem gente super ansiosa pra ver esse filme e tem gente que tá a verdadeira definição de tanto faz. Eu tô falando de Avatar 2, O Caminho da Água. O longa do James Cameron chega aos cinemas no dia 15 e traz de volta Zoe Saldana e Sam Worthington, além de Kate Winslet, Michelle Yeoh e outras novidades no elenco. Agora vamos pra uma rodada de novidades do streaming. Começando pela dona Netflix, no dia 16 chega o novo filme do Oscarizado Alejandro González Nharrito, se chama Bardo. O longa acompanha a crise existencial de um documentarista, inclusive ganhou aí já algumas sessões prévias, né, em cinemas pelo Brasil. E esse eu recomendo você ficar de olho, porque é nome certo no Oscar. Também no dia 16 a Netflix estreia a nova série de comédia com Noah Centine, o Recruta, e ele inclusive, né, veio pra CCXP pra divulgar. Fechando a semana, a vermelhinha também traz o retorno do nosso Beauty Pleasure favorito. A terceira temporada de Emily em Paris chega dia 21. E assim, gente, eu assisto só esperando e torcendo por confusão, né, entre Emily, Camille e Gabriel. Meu Deus, que zona esses três. Você mudou minha vida. Indo pro streaming vizinho, no dia 16 de dezembro, o Prime Video estreia o documentário inédito do saudoso Paulo Gustavo, chamado Filho da Mãe. A produção acompanha bastidores de shows do ator e do humorista e mostra mais da relação do artista com a mãe dele, né, que foi a grande inspiração pra criar a aclamada personagem Dona Hermínia. Ainda no Prime Video, dia 21, a gente tem também a estreia da terceira temporada de Jack Ryan. Os oito episódios vão chegar todos juntinhos aí pra você maratonar. Agora, os últimos dias do ano vão ser bem no sofá, viu? E a dona vermelhinha do streaming realmente não brinca em serviço quando o assunto é entretenimento no final de ano. Ó, no dia 23, chega a Netflix a continuação de Entre Facas e Segredos, agora com um novo caso a ser desvendado aí pelo detetive interpretado pelo Daniel Craig. O elenco também é de milhões, né? Kate Woodson, Edward Norton, Catherine Han, Ethan Hawke, Janelle Monae, Dave Bautista e Joseph Gordon-Levy. Tá bom pra você? Eles repetiram a fórmula do primeiro filme e trouxeram ainda mais gente. Uma loucura. Oh, meu Deus! O que aconteceu? Nossa! Depois, no dia 25 de dezembro, a gente tem uma nova série derivada de The Witcher chegando também a Netflix, né? The Witcher, a origem. E finalmente, no dia 30 de dezembro, a gente tem o lançamento de um dos filmes que eu mais queria ver esse ano, Ruído Branco. O filme é assinado pelo Noah Baumbach, de História de um Casamento e tantos outros filmes aí, e traz dois dos seus atores queridinhos como protagonistas, né? Há também cineasta e mulher dele, Greta Gerwig, e Adam Driver. O roteiro é a adaptação do livro homônimo do Don Delilo e promete ter aí um humor bem ácido. E, pra fechar, tem música nova do LCD Sound System na trilha desse filme, depois da banda passar cinco anos sem lançar nada. Ou seja, junta tudo isso e você já sabe o que é que eu vou estar fazendo na praia no dia 30 de dezembro, que não envolve água, areia, protetor solar, nem nada disso. Eu vou estar no sofá vendo esse filme também. Agora quero saber de vocês quais filmes ou séries vocês vão ver nesse fim de ano. É sempre correria, né? O mês de dezembro, parece que passa voando. Mas, pros queridinhos, a gente sempre arranja um espacinho no nosso coração, né? Me conta aqui embaixo o que eu quero saber. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!